Oi pessoal, mais um vídeo pra vocês e hoje quero mostrar pra vocês como eu fiz essa lembrancinha que pode ser utilizada no tema circo, no tema palhacinho. Foi um pedido da minha amiga Regiane, ela até me mandou uma foto, então eu fiz totalmente inspirada pela foto que ela me mandou. É super fácil de fazer, eu usei linha, EVA e aqueles potinhos, sabe, de colocar papinha? É muito simples, gente, ó, e você abre e pode pôr docinho dentro. Muito fácil. Já faz um tempão que ela me pediu, mas como alguns de vocês sabem, eu tô meio sem tempo de gravar, só que dessa vez deu certo. Quero muito agradecer a todos vocês que continuam acompanhando os vídeos, a todos vocês que continuam me incentivando a sempre postar, principalmente a Lala, que é a mãe da Maria do canal As Aventuras de Maria Letícia. Eu quero muito me programar melhor pra conseguir voltar ativa aqui na plataforma. Espero que vocês gostem do passo a passo de hoje. Se gostarem, deixem o like, se não forem inscritos ainda, se inscrevam e bora pro vídeo. Usei linha de lã, tesoura, caneta, régua, cola quente, pote de papinha vazio, EVA colorido e com glitter. Pra fazer o molde da cartola, eu fiz um círculo de 6,5 cm de diâmetro, mais ou menos, e usei um copo pra me ajudar. Então, eu desenhei no papel, recortei e depois passei pro EVA. Eu fiz também um círculo menor, de mais ou menos, 3,5 cm de diâmetro e usei essa fita adesiva meio gasta pra me basear. Também passei pro EVA. E, finalizando, eu fiz um retângulo de 4,5 cm de largura por 13 cm de comprimento. E, da mesma forma, passei pro EVA. Ficaram assim os moldes. Pra gravatinha, eu fiz um retângulo de 3,5 cm de largura por 5 cm de comprimento, dobrei ao meio, dobrei novamente, abri, e me baseando na linha do meio, eu fiz um triângulo. Depois, arredondei as pontas. E, quando abri, tava pronta a gravata. Aí, eu passei pra um EVA. Depois, fiz uma gravata um pouco menor, em outra cor de EVA, com a intenção de que ficasse mais colorido o palhacinho. Pro cabelinho, eu peguei 3 dedos e dei 30 voltas com a linha em volta desses 3 dedos. Feito isso, eu prendi o meio com mais um pedacinho de linha, recortei o excesso e recortei também as pontas dessas voltas que eu dei. Depois, eu fui deixando de forma mais arredondada, feito um pompom, e fui também tirando os excessos das linhas que ficaram maiores. Fiz 2, coloquei bala no potinho, fiz uma tirinha de mais ou menos meio centímetro colorida, e colei em volta da tampa do pote. Só pra ficar mais colorido mesmo. Depois que eu terminei de colar, eu recortei o excesso, passei cola na tampa e colei o círculo maior. Depois, peguei o retângulo e, me baseando mais uma vez pela fita adesiva, dei uma volta e colei, deixando a parte mais longa da cartola. Esperei um tempinho até que a cola secasse, e fiz a mesma coisa na parte de baixo. Depois que secou, eu fiz isso no meio também. Colei o círculo menor, e colei essa parte da cartola no círculo maior. Depois, colei uma gravatinha na outra, colei no pote, e colei os cabelinhos do lado. E ficou assim. Quanto mais colorido, melhor. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, e até o próximo tchauzinho.